Agora é hora de Renner. Vamos ver se tem novidade aqui pra mostrar. Olha que enorme essa Renner. Ó, essa Renner aqui, nota 10. Eu peguei algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês, que tem um pouquinho de tendência também. Umas coisas que eu tô vendo chegar, sabe? Tá meio escuro. Mas é isso, vou mostrar pra vocês. Nossa, uma coisa que eu tenho visto muito são esses blusões aqui, essa tendência assim mais esportiva, mais assim, usar umas coisas mais assim de esporte. Tá em alta, é moletomzinho. Eu vou mostrar também um coletinho que eu peguei. Essa daqui tá R$89,00. Não acho o preço bom, sabe? Mas é uma tendência aí, que agora o pessoal tá indo pra rua com roupa de malhar, entende? Gente, eu amo taz. Olha aqui. Eu tinha visto no site essa blusinha, só que poxa, achei caro, R$59,00. Nossa, acho que aqui a luz tá meio ruim mesmo aqui. E o coletinho também, nessa pegada de colegial, sabe? Deixa eu ver. Aqui, acho que aqui tá melhor. Pegada colegial. É, que tá na promoção de R$99,00 por R$79,00. Eu vi aqui, ó. Tô entrando na preocupação. Ai, o Taz, mas não sei se eu vou levar, porque tá muito caro. Olha que vestidinho fofo. Eu provei um desse parecido lá na Renner, ó. Ele tá R$69,00. Só que tem que usar com top por baixo. Eu achei uma gracinha. Gente, hein? Vamos na ceia pra variar, porque eu adoro. Vamos ver essa ceia aqui, tá de lado. Eu peguei algumas coisinhas, ó. Saia. Olha que linda essa manzinha. E olha esse vestidinho. Olha a estampa dele. Tem vestido, tem blusinha. E eu peguei essa blusinha aqui, ó. Tá R$19,00, gente. É uma regatinha. É dente de leão, né? Que chama essa loisinha. Vamos provar. Gente, o vestidinho pra R$89,00 é aquele vestidinho que fica bem jogadinho, assim, sabe? Bem gostosinho. E tudo arregaçado aqui. Eu achei bonitinho, até. Ó, bem larguinho. Olha a estampa, que linda. Eu amei. Tem até unicórnio, olha. Ai, que lindo. Ó, regatinha. E a saia não deu proimento, mas ficou legal. Agora, olha essa blusa, ó. Ai, ela é muito quentinha. Tá R$90,00. É. Mas e a linda. Ai. Ó, carrossel. Que lindo. Era o único brinquedo que eu tinha no coragem. Gente, aqui tem pernambucanas. Vamos dar uma olhadinha também, né? Porque, né? Lá não tem. Vamos ver aqui. Hum, falsas. Ah, tem algumas coisas em promoção ali, ó. R$143,00 de R$179,00. Dá uma fuçada. Olha que quentinho. Na promoção também. Tem umas coisas já na promoção. Gente, tem umas coisas diferentes aqui. Tchum, tchum, tchum. Vamos lavar. Moleconzinho. Corte de jeans. É uma camisa bonita. R$169,00. Bonitação. Tem uns moletonzinhos. Ó, moletom. Uns casaquinhos aqui. Uns terninhos. Uma promoção já. Gente, aproveitei e vim aqui no Walmart. Vim aqui no Walmart fazer as comprinhas de algumas coisas que estavam faltando. Infelizmente, eu não achei nada, assim, sem glúten, assim, iogurte, umas coisas diferentes. Não achei. Se alguém souber. Bem que mais um dia aí não tem, né? Então. Mas, tudo bem. Eu achei que esse vlog fosse ficar maior, viu? Mas, teve toda novidade, sim. Precisaria ficar, ó, horas e horas. Agora, gente, cheguei aqui 10 horas. Esperei pra abrir. Agora já são 5 horas da tarde. É. No vlog parece curto, né? Mas, cansa, amiga. Cansa. Tinha que vir mais, né? Mas, não dá pra vir sempre. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu vou, devo ter dividido aí em duas partes. Agora eu tô dando ré. E, ó, deixa aquele like. Se inscreva no canal, amigas, amigos. Um beijo no coração, a cara do marido. De quem tá esperando a vida feliz. Até o próximo vídeo. Tchau!